Esse tema é cada vez mais importante, né? Tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, a questão da tecnologia em si. Todo mundo hoje já sabe que a gente não compra tecnologia. A gente compra o benefício que a tecnologia nos traz. Eu não compro megabyte, eu compro a possibilidade do meu celular manter de forma organizada todas as músicas que eu tenho nos meus arquivos. Então, a discussão hoje é o que é a tecnologia, quais são os benefícios que a tecnologia pode trazer para as operações de varejo, para as redes de varejo. Qual é o sentimento do cliente a respeito dessa introdução da tecnologia. E, finalmente, do nosso lado, do lado dos alunos da escola pan-americana e do lado dos designers e arquitetos de varejo, como é que nós podemos usar a nossa criatividade, como é que nós podemos apresentar a tecnologia da forma mais atrativa, da forma mais encantadora para que nós possamos nos satisfazer pessoalmente como profissionais, como criativos e trazer o benefício que o empresário espera do nosso trabalho. E, finalmente, do nosso lado, do nosso trabalho. E, finalmente, do nosso trabalho.